Eu vou aprender, eu vou brilhar, pra me derrubar, pra me derrubar, pra me derrubar, pra me derrubar, eu vou ser fonsunçada. É lindo o bem, só brilha de verdade e de aflua, odeia de personagem, com sociedade de todas as pessoas. O que é tatuado, o como ela tá tarde a gente fala, me tirou de volta com o samba, A filha da minha filha, a filha do rei chão Tá de baixo, chegou a hora e vejo o fogo do poder É como a senhora da nossa idade A você me deixa, deixa o pé Chora de filha, a filha do chão A jovem é na tolona, na rola Se o fogo vem, o fogo, o fogo do samba Chora de filha, tempo no sangue A filha do chão 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 O fogo do chão Já o fogo É como a senhora da minha filha A filha do chão A filha do chão A filha do chão Falou canis O evitado não vai poder Levare o seu coração Na ilha e na casa da bênção O vento do país, a ensinação Com o vento de ti, com o amor e o amor Cheio das artes, cheio do amor E cheio de paz, a vergonha A espirma o nosso amor Vem o nosso amor, a vida A casa do rio, o meu E cheio das artes, cheio do amor E que o amor59, a vida Gorda, de lução, ator, de trás O vento de ti, com o amor E cheio das artes, cheio do amor Gorda, de lução, ator, de trás Gorda, de lução, ator, de trás O vento de ti, com o amor Como ira te ver antes que ativou Poder nos personagens, hoje eu pra te abençer passou O carnaval, mudou o valor da paz, a gente vai Deixou, vestiu o pedaço, o samba Ative a sua alegria, mas não foi a de baixo Sã de baixo, chegou a hora e fez o fogo do poder Em forma de ser, na nossa homenagem, a voz feminina E o fã de jantar Sã de baixo, desfile o paixão Sã de baixo, na cor, na cor, na cor, na cor Eu não fico, eu não fico, eu não fico, eu não fico Tudo nada, já é amor, me fez de você Eu morreu, eu não vou, a minha goleira A sua alegria, mas não foi a de baixo Música